E chegou ao fim a 23ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Miami, que mais uma vez lotou as salas, mostrando ao público um panorama do que vem sendo produzido por aqui e servindo como vitrine para o conteúdo nacional no exterior. A 23ª edição é um filho que já está adulto, voando pelo mundo sozinho, já criou asas. Pioneiro nesse formato, primeiro festival que levou o cinema brasileiro para o mundo. Então, é uma trajetória muito longa, muito dura e cada vez mais a gente tem a convicção de que a gente precisa estar presente no mundo. Nossa cultura precisa ser apresentada, a forma que a gente vive, contar a nossa história, de todos os pontos de vista. Cinema lotado, todo mundo aplaudindo, todo mundo rindo, chorando, se emocionando. Isso é cinema brasileiro. Seis longas participaram da competição. Dois deles eram coproduções do Canal Brasil, Deslembro de Flávia Castro e Boca de Ouro de Daniel Filho, que conquistou o prêmio de melhor atriz para Lorena Comparato. Daniel fez um apelo em defesa do audiovisual. Eu não exibi o filme antes porque quando eu vi que as coisas começaram a tumultuar, que nós começamos a perder espaço, aí veio a eleição e aí acabou a cota de tela. Então, eu parei e fiquei pensando como é que eu lanço um filme brasileiro desse gênero ou esses estilos agora no Brasil. Não tem jeito. Então, o jeito que eu vi é começar a passar em festival para o cinema brasileiro não morrer. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos ser censurados. A cultura não é um problema de dinheiro público, na medida que o cinema devolve o dinheiro. Isso não pode continuar acontecendo outra vez. É de chorar. Sinceramente, eu sou formado há 46 anos e nunca vi uma boca tão perfeita. Eu tenho um prazer enorme de poder trazer a obra do Nelson Rodrigues para pessoas que não têm um contato com ele, dirigida pelo Daniel Filho, que fez a primeira versão do Nelson Pereira dos Santos. O ator Miguel Falabella, que levou o troféu Lente de Cristal de Melhor Roteiro, contou para a nossa equipe como foi trabalhar com a espanhola Carmen Maura em seu novo filme, Veneza, que estreou no Festival de Cinema de Gramado e ganhou sua primeira exibição para o público estrangeiro. Ela é uma atriz absoluta, dona do seu ofício. Ela gostava muito do roteiro, então eu não tive nenhum problema com ela. E ela e a Dira, obviamente, como duas grandes atrizes que são, se deram muito bem e fizeram uma dupla estonteante. Bruno Garcia veio até os Estados Unidos para representar De Pernas para o Ar 3, de Júlia Rezende. Muito da ligação que essa franquia tem com o público é o fato que, no fundo, é sempre histórias sobre nós mesmos, sobre como a gente lida com os nossos filhos, com os nossos casamentos, com as nossas relações, com o mundo que está à nossa volta. Chega a boneca que você encomendou. Boneca? Oba, posso brincar com ela? Não! No encerramento, Divino Amor de Gabriel Mascaro ganhou uma sessão especial. No elenco, a atriz Dira Paz, que foi a grande homenageada do evento em 2019. Foi uma noite especial. Eu sei que agora, ao longo da minha carreira, eu tenho uma representação de tempos de diretores com que eu trabalhei, meus colegas atores que eu contracenei. Então, é um prêmio que é dado nas minhas mãos, mas eu sinto assim como se fosse para todo mundo que fez parte dessa história. Encerramos a homenagem a ela com o Divino Amor, que é um filme do Gabriel Mascaro, muito bem criticado, muito bem recebido pela crítica mundial. É um filme que tem um pouco polêmico, porque mostra um Brasil daqui a oito anos, meio distópico. Abençoado seja esse encontro, meu pai, que na presença desses corpos lindos, permitas que esse casal tenha vida nova e vá em busca da tua mão. Boa, gratidíssima. Joana Mariani levou o prêmio de melhor direção por todas as canções de amor. E o grande vencedor do evento foi Simonal, de Leonardo Domingues, que ganhou nas categorias de melhor filme para o júri oficial e popular, melhor ator e melhor fotografia. Acho que o grande vencedor disso tudo é o cinema brasileiro, né? É a importância. Foi uma semana, assim, rica, né? E eu me sinto muito feliz com isso, né? De dizer que a gente está realmente falando da gente, para a gente e também para outros lugares do mundo, né? Que o nosso cinema é realmente importante e que ele sobreviva. O cinema tem uma importância muito grande para a empatia, para a tolerância, uma coisa que está muito importante e muito em falta no Brasil hoje em dia. Então, ver tantos filmes tão diversos, poder acompanhar, poder reler histórias, como a do próprio Simonal. Eu acho que esse festival, ele vem sendo uma ferramenta muito importante para o relacionamento do cinema brasileiro com o mercado estrangeiro. São durante praticamente 14 anos consecutivos nós realizamos o mercado, o Marketplace, que era um ponto de encontro do setor audiovisual brasileiro com esse mercado estrangeiro. Esse ano nós realizamos o Infinito Connect, que é uma nova, uma leitura diferenciada, uma nova cara para o Marketplace, que já aconteceu durante tanto tempo. Foi muito interessante porque a gente criou um novo modelo de apresentação de network, que vai ser feito presencialmente com os representantes do Brasil que vêm a Miami para encontrar com os players internacionais, mas também vai estar disponível online. Ou seja, os brasileiros, os latinos que quiserem participar, interagir com o Infinito Connect E aí? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.